Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais nada eu vou pedir pra você se inscreve, deixa o likezão, beleza? Se inscreve, deixa o likezão. Agora são seis e meia da manhã, eu vou sair aqui devagarzinho porque parece que quando eu abro a porta aqui o vizinho escuta lá e ele faz de propósito pra descer junto comigo no elevador, mas hoje eu vou abrir aqui ó, bem suave pra ele não poder escutar lá. Nesse caso o elevador subir direto, eu vou deixar passar, porque não dá pra pegar o elevador desse cara aqui, esse cara é muito fongado, velho. É um 17 o elevador, parece que hoje eu não fiz barulho pra abrir a porta, ele não vai escutar, então eu vou passar direto. Hoje eu consegui enganar ele, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu e fui.